Olá gente, é extraordinaríssima da Paulinha para mais um vídeo aqui hoje Vou passar na rua, Senador Rui Carneiro aqui em Arara Para mostrar para vocês como que está ficando a praça que o prefeito está fazendo E o novo modelo de rampa Ou seja, eu fiquei sabendo gente que onde tem as faixas não vai ser mais faixa Vai ser uma rampa tipo uma passarela Vou mostrar para vocês Aqui o movimento, olha Estou na rua, Senador Rui Carneiro aqui na cidade de Arara Vamos para o vídeo Sem demora, sem enrolar Vamos pegar a visão E eu vou mostrar para vocês a praça que o prefeito está fazendo Como é que está ficando Bora-se, bora para o vídeo, meu povo Eu vou caminhando com vocês, tá assim mesmo, né? Então é isso aí Estou subindo aqui, né? Chegar lá em cima Vou mostrar para vocês A estraldo maríssima da gata, da Carla Passando ali, gente, olha ela Ela nem viu, sabe? Depois eu vou dar uma passada da loja dela para mostrar a vocês Como tem coisas outras Estou subindo aqui e estou caminhando Está vendo? Estou caminhando aqui nessa vista maravilhosa Deixa eu ver se eu passo para o outro lado Deixar o povo passar Estou fora da faixa O certo é ir para a faixa Mas eu não estou indo Então, gente Vou ver se o povo é educado comigo Vamos ver Chegar lá em cima Vou mostrar para vocês A praça que o prefeito está fazendo Né, meu povo? São de boia É isso aí E aqui choveu bastante Graças a Deus Muita chuva Boa E ela está extraordinária Toda linda Maravilhosa Caminhando Estou passando a fritar A casa de uma noquinha Olha, gente A casa dela Vou dar lá em cima E mostrar a vocês Quem desse? Olha que vista Do posto Olha que beleza Eu não estou andando não Estou voando Quem desse? Estou andando rapidamente Para chegar já do lado Quero mostrar para vocês Vai ser lá em cima Estou próximo Estou próximo Estou chegando Estou chegando Estou com várias bolsas na mão Entendesse? Varas bolsas na mão Passando aqui Da casa do prefeito Olha Ela é em cima Aqui, ó Ali, ó Já vem um, viu? Então é ali que eu estou passando Então linda ela Caminhando na rua O pessoal está trabalhando Olha lá Olha lá Eu vim resistar hoje Esse momento Histórico Mostra para vocês Essa roupa Aqui, segundo essa informação Eu fiquei sabendo Que a partir De agora Se der certo Eles vão No lugar da No lugar das faixas Eles vão deixar essa rampa Que eu vou mostrar para vocês Então, gente Eu já vou passar Para o outro lado E vou virar aqui a câmera Loja Boa Vista Ali, ó A prata é a minha fazenda Deixa eu mostrar para vocês Deixa eu passar aqui Olha aqui O jeito que já está Está vendo? Tudo foi mudado Olha o jeito que já está fazendo aqui Olha 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 Rede O jeito que já está fazendo aqui O jeito que já está fazendo aqui Olha, gente Então, o que eu disse a vocês Era ali, ó Está vendo? Descaçadão Vamos estar trabalhando ali Está vendo? Aqui, ó Como é que está ficando A praça Já estão Já tem terminado um pouco Só um pouco Para terminar De nesse Como é que está Agora Está ficando desse jeito, ó Está vendo? Está ficando desse jeitinho Olha aí, ó Faltam muitas coisas A fazer Mas está ficando assim, ó E aí, o que é que vocês têm a dizer, gente? Está bonito Está bonito A praça A praça não Caçadão Aqui, ó Aqui, ó No centro De Arara Está ficando lindo Está, né? Vocês gostaram? Vocês estão gostando, gente? O que é que vocês acharam? Dessa ideia Deixar aí no comentário Para eu saber Olha Do jeito que está Está vendo? Estão arrumando aqui Isso é a obra Começada Olha Está vendo? Olha O que é que a gente está passando Estou subindo aqui De agora Vocês têm a entender Está vendo? O jeito que está, ó Olha o jeito que está, ó Está vendo? Aí ele está arrumando Vai ficar daquele jeito Do início Tudo isso aqui Que aqui, meu filho É uma desordem Ó Está tudo Mal feito Mas felizmente Eles estão O prefeito vai arrumar Isso aqui tudinho Ah, acabou, né? Acabou na hora Aliás, já passou da hora Olha a tijona Pessoal Então vou subir aqui Para mostrar a vocês Oi Para mostrar a vocês Isso aqui vai ser tudo feio Igual o início, gente Olha aí, ó Está vendo? Que chique Olha que coisa Extraordinaríssima Olha isso aqui Está vendo? Tudo mal feito Aí Ele tem que arrumar, né, gente? Já está arrumando Vai chegar Até lá em cima Está aqui tudo Vou descer ali Que eu vou mostrar para vocês Que ali tem uma casa E quem precisar De manicure A hora é essa Está em gel Olha a qualidade do banco Meu Deus Que susto Eu precisava Quero ver se eu estava aqui Deitado Olha o cachorro De longe Olha aqui, ó Rua Assinador de carreira 149 A pessoa Tem aqui, ó Heloísa Lima Estudo Heloísa Lima Olha aí, ó Nálise Design Agende o seu horário Entre em contato Com este número Alongamento de gel Banho de gel Esmaltação Cuticulagem É isso aí, ó É só vir aqui, ó Nesse número Na rua Assinador de carneiro, ó E agendar o seu horário Nesse número aqui, ó Telefone, ó Entre em contato Com a garota Que ela Eu indico Aqui, ó Rua Assinador de carneiro Está vendo? E é nessa casa Nessa residência Que ela vem Fazer suas belas onhas Deixar em ódio Menina Venha logo E agende O seu horário Criatura Olha Está vendo? Gente Aí arrancaram Uma árvore Que tem aqui, ó Pesão de Esse bichinho aí, ó Agora esqueci o nome dele Meu Deus Figo? Aí, ó Arrancaram Era aqui na frente Da casa Na frente da casa Do meu avô Muito boa Para a gente ficar aqui Mas eu acho que Teve que Teve que arrancar, né? Só pode ter sido Então É isso aí É isso aí, meu povo Vamos simbora, né? Olha Está vendo? Estou descendo de novo aqui Eu só veio por esse lado Deixa eu ver se eu consigo passar Olha aí Está vendo? Meu povo Olha Lá aqui desse lado Deixa eu descer por aqui Mostrar a vocês Descendo aqui Para mostrar a vocês Olha O jeito que é aqui atrás Essa rua É por trás da rua principal Vou mostrar a vocês Está vendo? Olha aqui Olha aqui O caçadão Para que ele também Ajeitou Olha ali E também Foi ajeitado Tem essa rua aqui E desse telá Embaixo Olha Está ali Está vendo? É uma ladeira Tão grande Aqui, né, gente? Olha Está vendo? Que coisa Extraordinária O nome dessa rua É Júlia Leite da Silva Júlia Leite da Silva Alguém já morou aqui? Alguém já conhece? Essa rua E essa é a que dá acesso Lá ao Samu Lá ao Luizinho Aqui, olha O caçadão Também está arrumando Esse aqui Está ficando tudo legal E vai ficar mais legal E vai ficar mais legal Ainda, né? Entender Se não é Olha Está vendo? Que coisa linda De se ver Menino Menina Olha, gente Que vista E o cachorrinho Que me fez medo Olha ele aqui Acompanhando eu Olha ele que fez Ele que fez medo Olha, gente Está aqui Que vista Está vendo? Que visão Extraordinaríssima Olha 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 aquele açude Vocês estão vendo? Olha Está vendo? Olha, gente Torra do trabalho Isso aqui Olha Olha Tem um terreno Para vender, gente Olha esse terreno Vocês comprariam? Vendem-se Este terreno Olha E aí? Olha o nome do telefone Acho que é Está aqui Descendo aqui Eu acho que é E aí, meus Pô Vocês comprariam Esse terreno? E daí? Vamos saber? Olha Que visão Extraordinaríssima Olha Ali está a principal Como eu falei para vocês De mostrar Um pouco dessa praça Que o prefeito Já está ajeitando Porque isso aqui, gente Estava no tempo de cair Esse paredão O prefeito Ajeitou tudo Porque, meu Deus do céu Se você vê O estado que estava Isso aqui Antes É porque eu não vim antes Estava uma coisa Terrível Olha o chão Estava uma coisa Que me deu do céu E aí, gente Da nossa cidade Arara Paraíba Espero que vocês Tenham gostado Fiquem todos com Deus Quem não for inscrito Se inscreve Quem já for Compartilha Comenta Deixa bastante comentário Que eu gosto E um obrigado Um abraço Para sair para Nanã E Gil E todos meus fãs Todos vocês Que são meus fãs Aquele abraço De azer Para não esquecer Ninguém Porque são muitos Beijos E abraços Para todos vocês Meus amores Se quiser Abraço Se quiser Beijo Deixa aqui no comentário Porque Eu não vou saber Quem é que está Me acompanhando Só sei Quando vocês Deixam no comentário Gente Aí é que eu sei Quem está me acompanhando Caso Caso contrário Eu não sei Quem está Me acompanhando Deixa aqui no comentário Abraços E beijos E fiquem todos Com Deus Meus amores Minhas fofuras Beijo Lindos Fui